O morador próximo do anexo da escola de Lufreitas, no povoado Pedras, enviou imagens que mostram o cupim tomando conta da estrutura. Ele segue mostrando a frente da escola, com muita lama e o mato crescendo de maneira desordenada. Nesse período, e quando está molhado, fica muito escorregadio, o que é um perigo para os alunos. Legenda por Sônia Ruberti